Eu tenho uma ideia pra te ajudar. Esse daqui é meu amigo João. E eu trouxe ele pra morar aqui com a gente. Poliana acredita que está tudo resolvido. Você nem sabe se ele é perigoso ou não. Isso eu tenho certeza que ele não é. Mas com a tia Luísa, as coisas são bem diferentes. Não dá pra você ficar pegando qualquer menino de rua e trazendo aqui pra dentro de casa. Nesta sexta, nove da noite, após carinha de anjo... Você não pode me ajudar muito menos sua tia. Terceiro capítulo de As Aventuras de Poliana. As Aventuras de Poliana.